Oi gente, estou aqui no vídeo de hoje para não só fazer essa maquiagem para vocês, mas para comemorar o aniversário da quem disse Berenice, que faz 5 anos este mês. E eu tô super feliz de estar com eles nesse momento, na verdade é uma marca que eu vi nascer, acompanhei desde o comecinho, admirei desde o dia 1, desde o conceito, que é uma marca que é totalmente o que eu acredito e o que eu sempre tentei fazer com o dia de botê, transmitir, é que não existe regra. Noto aqui seu nome, quem disse Berenice? Porque é assim, né? Pessoas colocam coisas na cabeça, tipo assim, não pode, sei lá, batom vermelho por quê? Porque ou meus lábios são muito fins, meus lábios são muito grossos, ou não pode batom vermelho de dia, ou não pode batom vermelho com o olho esfumado. E essas coisas, essas regras prendem a gente, criam mil barreiras, sabe, na hora de se maquiar. Então eu sempre tentei bater na tecla que não tem regra, que tem que experimentar, e que não tem essa, etc e tal. E esse é justamente o conceito máximo da quentícia Berenice. Então me identifiquei de cara, e é uma coisa muito de convidar a experimentar, as lojas são super alegres, é um ambiente muito bacana, sempre vendo e admirando como eles estão sempre em cima das novidades, das tendências, formato de produto. O batom líquido da quentícia Berenice é excelente, foi um produto que assim, brotou, né, não existia batom líquido, de repente batom líquido, e eles reagiram super. Tem alguns produtos que eu vou mostrar no vídeo de hoje, que mostram como é uma marca muito antenada, e ainda por cima, muito acessível, tem um preço muito amigo, então isso também é excelente. Outra coisa muito legal da quentícia Berenice que eu preciso falar, é apesar desse vídeo ser voltado para o Brasil, porque é no Brasil que ela faz cinco anos, é ainda por cima uma marca brasileira que tá arrasando fora do Brasil, com as lojas na Europa e em Portugal, então também foi uma expansão que eu acompanhei de perto, fui a primeira pessoa a contar, dar essa notícia que a Berenice ia expandir, e fiz dois eventos com eles em Lisboa e no Porto, foi super legal, e ver assim, uma quentícia Berenice em Portugal, e as meninas portuguesas, então assim, muito, muito, muito legal. Então tô super feliz de fazer esse vídeo em parceria com a quentícia Berenice, comemorando cinco anos, e fazendo essa maquiagem, e enfim, no caminho, contando os produtos que eu amo da marca, e que eu super recomendo. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, eu vou usar a base líquida de alta cobertura, que eu acho que é um produto excelente da Berenice. Apesar de eu gostar de bases que têm uma cobertura mais leve, eu quis mostrar essa aqui no vídeo, porque ela é muito boa, várias pessoas buscam uma base de alta cobertura, e eu acho que com preço amigo não é tão fácil de achar, então por isso que eu escolhi mostrar essa no vídeo. Mas também pra dizer que é possível você usar uma base de alta cobertura de um jeito mais leve, passando como eu tô fazendo, com a mão, e aí você pode reforçar um pouco onde você quer mais cobertura, e espalhar mais aonde você precisa de menos cobertura. Várias pessoas gostam de espalhar a base com a mão, eu alterno, mas muitas vezes eu espalho com a mão também, e aí você pode só dar uma polida final com o pincel. Eu vou usar esse pincel que é um pincel dual fiber, teoricamente de blush, mas assim, mais pelo tamanho ser pequeno, mas super funciona pra dar esse polimento da base. Então, base foi. Corretivo, eu também vou usar o corretivo de alta cobertura. Esse é um que eu realmente uso sempre, da Berenice. tem um que é mais líquido, mas eu acho esse aqui muito bom. Então, é esse estilo corretivo de potinho. E aí, de novo, tudo, né, na maquiagem é muito como você dosa. E aplicar com o dedo, como aquece o produto, você consegue fazer ele, né, dando os tapinhas assim, você faz ele meio que colar na pele de um jeito que fica natural, apesar de ele ser alta cobertura. Eu tô usando a cor 1 e a 2. Eu normalmente misturo duas cores de corretivo. Acabo preferindo o resultado. Então, corretivo nas olheiras, nas minhas manchinhas. E aí, onde precisa um pouco mais de cobertura, em volta do nariz cheio, você precisa de um realce. Então, mesmo que você já tenha passado sua base, é legal. Ok! Então, base corretivo. Tem uma base que é mais levinha e tem um corretivo também que é mais cobertura mais leve. Mas eu quis mostrar esse aqui até porque a maioria das vezes as coisas que eu mostro são mais leves, então é bom alternar. Bom, os blushes da Belenice são um dos meus produtos favoritos da marca. Eu tenho vários. Um que eu uso muito, que eu amo. Esse aqui é o blush super brilho, que é aquele estilo baked, sabe? Que ele é mais arredondadozinho. E esse é o blush normal, que é retinho. Não sei se dá pra ver essa diferença no vídeo. Enfim, são dois tipos de blush, dois acabamentos. Eu gosto dos dois, mas esse é um que eu especialmente gosto muito do acabamento e da cor. É o Coradex. Só que hoje, eu acho que eu vou usar... Talvez eu faça um mix, mas eu quero muito usar essa paleta que eu achei maravilhosa. Eu ganhei quando eu fui pra Portugal. As meninas me deram lá. Lançou antes no Brasil, claro, né? Antes de lançar em Portugal. Pó multi-efeitos. Tem um bronzer, um iluminador e um blush. Então, é muito prático porque você só precisa disso. Um item, três em um. Eu adoro essas coisas. Facilitam a vida. E aí, eu vou usar o bronzer mais focado, uma aplicação mais pontual pra fazer como contorno. E aí, vocês vão reparar que eu vou usar o mesmo pincel pra tudo, tá? Porque eu acho que é uma coisa bem legal a gente saber que os nossos pincéis têm mais de uma função. Um pouco de contorno aqui com o bronzer. Aquele toque na testa. E aí, vocês sabem que eu gosto de já passar, fazer um pré-sombreado aqui. Iluminador. Bom, eu vou usar os três itens dessa paleta, mas tem um outro iluminador da Belenice que eu gosto muito, que é o líquido, que eu já vou mostrar na minha mão. Mas é bem bonito esse, né? Aí também já ilumina. E aí, o blush eu vou usar um pouquinho desse aqui. Ah, eu vou usar esse, vai gente. Porque o outro também eu já usei em outros vídeos, então eu mostro a paleta toda em ação. Um pouco de blush aqui. Então, reforçando que esse pincel que eu tô usando é o pincel de blush, mas ele super funciona para fazer tudo. Blush também aqui. Porque esse truque é mara, porque você já fica com uma sombra, mesmo que você não faça sombra. Então, só dando um um blend geral aqui no contorno blush iluminador, pra ter certeza que tá tudo ok. Pele foi, mas eu vou mostrar o iluminador líquido, que ele é assim, parece a mesma embalagem do gloss com esse aplicador. E aí, ele tem aquele efeito que eu gosto bastante, que é um efeito de luz, aquele glow que é o viço, que não é tanto brilho, brilho, sabe? Então, ele é mais sutil. Então, pra quem quer um efeito mais sutil, esse é ótimo. Antes de começar o olho, eu vou dar uma reforçada na sobrancelha. Tem dois produtos que eu recomendo, que dependem um pouco do seu gosto. Um é a paleta, que tem um cremoso e dois produtos em pó. E o outro é, tipo, um rimeuzinho com cor. Eu vou fazer com a paleta. Eu acho que o rimeuzinho com cor é só passar, né? Não tem muito erro. E já vem com o pincelzinho, você só preenche onde precisa. E também uma opção é usar a paleta e depois finalizar com o rimeuzinho, né? Eu tô fazendo um mix, tá, gente? Do cremoso e do pó no fim das contas. É meio que você, né? Tem que testar, passar os dois e ver qual que você prefere o acabamento. Mas, de qualquer forma, eu vou até pra dar uma escovada nela. Uma penteada. Ó, dá pra ver como tem cor, né? A opção mais prática é o rimeu com cor. E a opção pra quem quer deixar, assim, fazer uma coisa mais precisa, né, digamos, é a paletinha. Então, sobrancelhas. Olho. Bom, tem vários produtos que eu queria mostrar pra vocês. As sombras unitárias da Gendis Berenice, eu sempre gostei. Vocês já viram elas aparecendo em vários vídeos. Elas têm uma pigmentação super boa. Ó, aquela coisa aveludada. Tem opção com brilho, tem opção mate. São dois tons meio rato, né? Por isso que eu gosto. Uma é mais pro marrom, uma é mais pra cinza. Então, nesse dedo aqui é a marromlícia e nesse dedo aqui é a cinzelê. Mas eu não vou usar elas hoje porque eu quero mostrar coisas que eu nunca usei em vídeo. Mas, enfim, tinha que falar delas porque são ótimas e tem muitas opções de cor, né? Isso é uma das coisas da Gendis Berenice que eu mais adoro. É a ampla variedade de cores. Algumas são mais lançamentos que as outras, mas eu queria mostrar todas porque são variações de sombra que eu particularmente gosto muito de me maquiar não só com a sombra unitária em pó básica. Então, vocês vão ver que são produtos que vocês já sabem que eu amo. Sombra em potinho cremosa. Essa aqui é mara, marrom, tipo, sem brilho, marrom tudo. E essa aqui tem um brilhinho, ela é muito fofa, branco tudo. É aquela sombra muito boa pra você ou passar antes de tudo, fazer meio que uma base, ela funciona como um primer de pálpebra. Ou então, várias vezes eu, quando faço minha maquiagem, uso só esse item. E aí, às vezes, eu passo assim um pouco... É meio que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou usar mais as cremosas e vou arrematar com uma sombra em pó. Bom, outra que vocês sabem que eu amo de paixão, formato sombra, formato lápis, bastão. Tem a marró, que tem brilho. Uma sombra marrom com brilho. A castanhol, que se não me engano é mais nova, que é sem brilho. Eu amei essa aqui. Pigmentos metálicos para pálpebras. Então, sombra líquida, também é aquela embalagem, tipo a embalagem do gloss e do batom líquido. Mas ela é uma sombra líquida, que dá um brilhinho, um véu de cor. Fica super linda. Então, três formatos que vocês sabem que eu gosto bastante. E aí, olhem que sensação. Uma paletona de sombras. Cores neutras. Achei ótima. Como você fala, adoro neutros. Para falar com olhar. Paleta de sombras, adoro neutros. Essa eu recebi... Acho que foi a última coisa da Berenice que eu recebi para testar. Eu usei, assim, um geral. Mas, majoritariamente, o que eu amei foram os tons mais rato e mais esses marrons intermediários. Assim, as bem clarinhas e as bem escuronas eu ainda não usei. Mas, assim, intermediário da paleta eu já super usei, super aprovei. Então, bom, vocês sabem, paleta de sombra é uma coisa que eu amo porque eu acho que é mais fácil você já... Pum! Compra. Todas as cores combinam entre si, então você não precisa ficar insegura. Tipo, tô combinando do jeito certo, etc e tal. Eu acho que eu vou começar fazendo um grande sanduíche dos itens cremosos. Então, primeiro com o castanho. Que é o lápis marrom mate. E por que eu gosto desse tipo de produto? Porque é muito fácil de usar. Você não precisa de pincel. Você praticamente não precisa de espelho. E ele dá aquele efeito que eu gosto muito, que é um falso esfumado. Então, ele realça o olho. Não parece que seja tipo Coras fazendo uma super sombra. Que é uma coisa que eu gosto. Então, é aquele embelezamento natural, meio que realçando o que você já tem. Também, como é um lápis, você consegue usar mais rente assim, se você quiser. Sem esfumar tanto, porque daí já fica uma definição nos cílios. Rente aos cílios. Então, brilhinho no canto interno. E aí, a aplicação dessa aqui, vocês estão vendo que eu estou fazendo mais começando do canto interno, do olho indo pra fora. Nem precisa ir pra fora até o fim. Porque eu quero mais concentrado mesmo aqui. Então, já fiz um brilho. E aí, eu vou desencanar de usar essa. Porque eu quero fazer um pouco também da sombra aqui. Eu vou fazer reforçando o côncavo com as duas cores... Na verdade, as três cores do meio que são mais metálicas. Então, é exatamente o centro da paleta. Eu vou fazer aquele truque, tipo... Pega um pouco de cada. Tira o excesso. E... Côncavo. Esse é o pincel Super Acabamento Duo Fiber Sombra. Duo Fibra, né? No caso. Só pra fazer aqui um... Um reforço... No marrom que eu já tinha feito do lápis. As pessoas sempre perguntam por que que eu misturo várias sombras. Claro que você sempre pode usar só uma. Mas, sei lá, eu gosto de meio que ter as nuances, sabe? Fica uma coisa interessante. Ah, eu esqueci de falar que a paleta, ela vem com o pincel, né? Que eu não usei, no caso. O mesmo que eu usei em cima... Eu vou passar aqui. Como se fosse um lápis marrom mesmo. Dá uma esfumadinha. Aquela coisa meio em cima... Meio na linha d'água, meio em cima dos cílios, meio embaixo. Pra ficar um pouco esfumado, assim. Dá um contorno e uma definição. Bom, gente, sem querer eu usei o outro lápis. Não o que eu tinha usado embaixo. Esse tem um pouco de brilho, então... É mara. Eu queria ter usado o mesmo pra não parecer que eu tô usando, tipo, 38 produtos. Mas também, né? É bom mostrar coisas diferentes. Esse é o intuito desse vídeo. Afinal de contas, é mostrar vários produtos. E aí, eu vou só fixar esse... Item cremoso com um item em pó. Porque assim você garante que ele vai durar mais. E que ele vai ficar... Enfim, né? Vai durar mais, mais tempo no lugar. Eu usei essa aqui, a quinta sombra da paleta. Eu vou agora passar um pouco de lápis. Esse lápis da Berenice é Mara. Lápis de olho à prova d'água. Pra fazer um traço mais preciso, ele é especialmente ótimo. Que é o que eu queria... Na verdade, um traço mais fininho, eu queria dizer. Porque ele tem a ponta com mais precisão. Então, esse traço final, né? Super... Optativo. Eu gosto de fazer esse acabamento, vocês sabem. Mas se você quiser uma coisa mais difusa, sem nada muito marcado, rente aos cílios. Daí é só pular essa etapa. Lembrando que assim, é um traço bem fininho que você vai dar uma esfumada. Não tem tanto drama. Então, só pra dar um acabamento. E aí, rímel. O que acontece? Eu já tava com uma camada desse aqui, do rosinha. Que é o que eu uso sempre. Que é a máscara divina. Eu adoro esse aplicador de... Mais durinho assim. E ela é bem... Aquele efeito dos cílios separadinhos. Tipo, bem, sabe? Bonitinhos. E aí, agora eu vou dar um realce com a máscara exagerada para volume. Ela tem um aplicador. Também é do tipo durinho, mas ele é mais grosso. E... Dá um efeito mais... Bom, boca! Eu acho que entre sombras e batons, a gama da Candice Berenice é assim. É fantástica. Porque tem muita opção de cor. E outra coisa que eu amo na marca, que desde o primeiro... Do começo, assim, foi uma coisa que me fez apreciar muito a Candice Berenice. Não só o tamanho da gama e a variedade de cores, mas também como eles reagem rápido às tendências e modinhas, enfim. Então, começa a ter uma modinha de uma cor de batom, eles lançam super rápido. Então, isso é excelente, porque quando você quer uma coisa, né? Você quer ela imediatamente. Eu vou passar esse aqui, que é um bem legal. Que é um relativamente lançamento. Que é o batom líquido mate metálico. Que é uma mega tendência que está rolando agora, da boca metálica. Então, esse é o que eu vou passar. Mas, assim, entre batom líquido e batom, né, normal de bala, a Berenice tem realmente muitas opções de cor. Eu não peguei todos, porque, enfim, eu tenho uns nudes que estão pra lá e tal. Esses são os mais novos, assim, que eu tenho. Mas, desde o vinho bem escurão, até os nudes ótimos, bem apagados, como eu gosto. Que não é tão fácil de achar, às vezes, nas marcas. Então, tem realmente... As opções são sensa. E aí, eu vou só passar antes o lápis labial. Que eu mostrei já em algum vídeo recentemente, eu acho. Só pra... Dar aquela definição. Esse é o Nudetis. Os dois que eu tô gostando mais são esse aqui, o Nudetis, e o Rosetis. O que eu gosto de fazer de truque pro lápis, pegar uma cor bem similar à cor da minha boca, independente da cor do batom que vem depois, passar no contorno pra dar uma definição, mas também pintar a boca inteira. Assim, você não corre o risco de ficar com aquele traço. Na dúvida, a tendência pode dar uma esfumada com o dedo. E aí, batom mate. Qual é você? Lila Luz. Também é um tom que tá bombando, né? Esse Nude Elilas. E fica assim. É bem legal, né? Eu gostei desse efeito. Líquido mate metálico. Porque não é que é um gloss, né? Não é aquele brilho de gloss. É um brilho metálico. Bem moderno. Gente, é isso! Então, maquiagem feita. Bom, eu tô amando fazer esses vídeos mais, assim, temáticos das marcas. Espero que vocês tenham gostado desse. Pra ele iniciar uma marca que eu admiro desde o comecinho. Então, é muito legal estar aqui comemorando, ajudando a comemorar cinco anos de vida. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Só um PS final. Eu tô amando esse batom. Gente, é muito legal essa cor. Meu Elilas e esse acabamento metálico. Eu estreei ele nesse vídeo. E aí, enfim, agora eu tô olhando assim e tô assim. Amando mesmo. Arrasou, Berenice? Mua!